4 e 15 da tarde Perigo no ar Aí vem ele Uma missão criminosa capaz de provocar um terrível acidente Segure-se Aeroporto ou Concorde com Alain Delon, Silvia Cristel, George Kennedy e Robert Wagner Sessão da tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo Nesta quarta, a união faz a força e os Power Rangers entram em ação Preparar para a união Os guerreiros mais poderosos do planeta embarcam numa super aventura E vão usar todos os seus poderes numa batalha amicinante Galera, vamos acabar com isso Turbo Power Rangers 2, nesta quarta, na Sessão da Tarde Um ataque da resistência italiana desperta a ira nazista 32 dos nossos foram mortos, então serão 320 italianos Uma ação que coloca dois homens num dilema entre a consciência e o dever Homens podem escolher Escolha Estou fazendo o meu trabalho O Carrasco de Roma Richard Burton Marcelo Mastroiano Sessão de Galo Neste sábado, depois de Super Cine Qual é a onda? A onda é essa Primavera na Globo Deborah Winger se apaixonou por um homem misterioso Sabia que Mike estava traficando drogas E acabou envolvida num crime brutal Amor Perigoso Filme inédito Na Sessão de Galas Neste sábado, depois de Super Cine Oferecimento Sharp Faz parte da sua vida A Globo Bola o que rola Um terrível mistério Transformando pessoas em criaturas diabólicas A Companhia dos Lobos Neste sábado, na Sessão de Gala Globo e Você Tudo a ver Jill Ireland Uma importante testemunha contra o crime organizado Mas eu já lhe disse Eu não sei de nada Charles Bronson Agente do FBI encarregado de proteger sua vida Amor e balas Domingo Maior Amanhã 11h45 da noite Porque pinta de quente Pinta na tela da gente Prepare-se Neste domingo Você vai viver momentos assustadores Uma noite de horror e morte Jovens vítimas de um pesadelo sangrando Sexta-feira Treze Segunda parte Neste domingo maior 11h15 da noite Pegue a onda da Globo Domingo maior Uma seleção de sucessos do cinema Colorizados por computador Toda semana Artistas famosos Diretores consagrados Grandes clássicos do cinema Agora em cores Relíquia macabra O segredo das joias Canção da vitória Sargento York Carga da brigada ligeira Fúria sanguinária O caminhão do mar Dentro da noite E neste domingo A incrível história do Capitão Blood Com Errol Flynn e Olivia de Herber Neste domingo maior Em novo horário Mais cedo 11h da noite Rede Globo Neste domingo maior Mas se eu não o pegar Não me elegerei Passar pelo meu cadáver Pra chegar ao Senado Não é honestidade É conversa fiada Ambição acima da lei Kirk Douglas Rose Dern Neste domingo maior Rede Globo Atração fatal Se contar da minha mulher Eu te mato Glenn Close Uma mulher rejeitada Transformando a vida De Michael Douglas No inferno Atração fatal Com Annie Archer Neste domingo maior Depois do Fantástico Oferecimento Malboro Domingo Na sessão das 10 Sob fogo cerrado Um ex-combatente volta ao Vietnã Para salvar antigos companheiros Onde estão os fuzileiros americanos? Um resgate suicida Vamos correr ou lutar? Não temos escolha Uma missão para Brador O super comando Com Chuck Norris Domingo Novo após o programa Silvio Santos Na sessão das 10 No início era apenas sua profissão Até uma terrível obsessão Tomar conta daquele homem Você sabe o que eu penso? Não, o que está pensando? Nós vamos ser astros Um caso de dupla personalidade Um passe de mágica Com Anthony Hopkins N. Margaret Sessão especial Ventrílogo ou assassino Saiba a verdade nesta sexta Nove e meia da noite Egito antigo Época em que os soberanos eram deuses Eu quero um herdeiro Um filho Ambição Sofrimento Traições Agora o que falta É construir um túmulo Que guarde isso junto ao meu corpo O desejo de poder eterno Sugando vidas Para a construção Da grande pirâmide Terra dos faraós John Collins Direção de Howard Holmes Nesta sexta Nove e meia da noite Em campeões de audiência Viva este momento Record A TV gostosa de ver Hoje no Corujão Em Nova York Um plano audacioso Vidas ameaçadas Do maior complexo subterrâneo Do mundo O sequestro do metrô Com Walter Batal E Robert Shaw Três horas William Holden Aldrin Hepburn Uma dupla muito louca Vivendo perigosos momentos Quando Paris alucina Cinco horas Para recuperar suas terras Um homem se une A um grupo de renegados Os briguentos Corujão Hoje Depois da sessão de gala Pegue essa onda Essa onda pega Daqui a pouco Encrenca e muita confusão Numa comédia de Vitório de Sica O vinho da vigarice Peter Salas Victor Mochão Daqui a pouco No Corujão A Globo 90 É nota 100 Hoje no Corujão Prostituição Assassinatos Ouvirman Um policial no combate ao crime 41º DT Inverno no Bronx Cinco horas Hóspedes inesperados Agitando a vida de uma família Encrenca em cheio Hoje no Corujão Globo e você Tudo a ver Garotos Aprendendo a sobreviver na selva Tá na mão É moleque Encarando os mais arriscados desafios Alan Eu sei Que você consegue Pelo amor de Deus Fique Eu não consigo Então você vai ficar aí Águas perigosas Filme inédito Com Kevin Bacon Cinema Especial Neste sábado Quatro da tarde Hoje Um dos mais famosos filmes de Roman Polanski A Tência dos Vampiros Uma comédia com John Payne Hoje em Zine Club É de Globo Globo 26 Somente filmes iméditos Terça O drama de adolescentes Nas ruas de Hollywood Crianças da noite Uma história real Quarta Os tipos mais pirados de Nova York Numa comédia de Martin Scorsese Depois de horas Quinta Incríveis forças do mal Provocando medo e morte Uma noite alucinante Dois Sexta Uma terrível ameaça A maldição das aranhas Globo 26 De terça a sexta Dez e meia da noite Globo e você Tudo a ver O melhor do cinema Continua em setembro Na Globo Platão A superprodução vencedora De quatro Oscars Madonna Procura-se Susan Desesperadamente Harrison Ford A testemunha Violenta Proibida Inesperada Maldita paixão Jane Fonda Anne Bancroft Agnes de Deus Herói Vigilante Forra da lei O Exterminador Dois Medo Terror Sexta-feira Treze Quarta parte Charles Johnson Dez minutos Para morrer Jornada Nas Estrelas Quatro A Volta ao Lar Super Cine E Tela Quente Em setembro Na Globo Rede Globo Em março Cinema 90 A melhor e mais fantástica seleção de filmes inéditos nos 25 anos da Rede Globo Atração Fatal Uma Paixão Que Se Transforma Em Loucura Olos Intocáveis O filme A Saga de Elliot Ness Contra Al Capone Crocodilo Dandy As Aventuras De Um Caipira Em Nova York Muita ação Com Robocop O Policial Do Futuro Roderwood 007 O Espeão Que Me Amava Ed Murphy Um Tira Da Rezada Dois O Melhor De Twin Titor Magnum 44 E Perseguidor Implacável Mad Max 2 A Caçada Continua As Mais Agitadas Comédias Três Solteirões E Um Bebê Com Tom Selec Toques 2 O Dia Seguinte Encontro As Escuras Splash Uma Sereia Em Minha Vida Medo e Terror Com Outer Guys 2 Sexta-feira 13 Parte 6 A Cidade do Horror 3 Finalmente Liberados Para TV Os Grandes Sucessos De Walt Disney Se Meu Busca Falasse As Novas Diabluras Do Busca Mary Poppins A Superprodução Vencedora De 5 Oscars E Ainda Merigosamente Juntos O Portal Do Paraíso Um Violinista No Telhado A Volta ao Mundo Em 80 Dias O Homem Que Sabia Demais De Alfred Hitchcock O Abismo Negro Quando Papai Saiu Em Viagem De Negócios As Minas Do Rei Salomão Júlia e Júlia Sem Saída Bom Dia Vietnã Corpos Ardentes Cinema 90 Passo A Globo 90 É Nota 100 Mad Max 2 Mel Gibson Passando por cima de tudo Numa batalha alucinante Mad Max 2 Neste domingo Duas e meia da tarde Tem temperatura máxima Quem tem Globo Tem tudo Intercine Ligue agora E escolha o filme De amanhã Para ver A história não autorizada Da vida De uma super estrela Da música top Madonna A Inocência Perdida Filme Inédito Ligue 0870 9011 Para ver Trey Williams Um detetive que perdeu a memória E acabou se transformando No principal suspeito De uma série de assassinatos Memórias de um crime Filme Inédito Ligue 0870 0870 9012 0870 9012 Ou para ver Um cara que acordou Após milhares de anos Afrontando altas confusões O homem da Califórnia Ligue 0870 9013 Ligue agora E escolha o que você quer ver Amanhã em Em novembro Quatro grandes sucessos Do cinema Segunda Dia 16 Ela é linda Tem 12 anos E já conhece Os truques da sedução Brooke Shields é Pretty Baby Menina Bonita Terça Dia 17 Walter Mattel Ann Margaret Os amores e desilusões De uma jovem atriz Sonhando com a fama Quarta Dia 18 Woody Allen E Diane Keaton Noivo neurótico Noiva nervosa Um filme vencedor De quatro Oscars Sexta Dia 20 Um homem com encanto especial Um mestre na arte De fazer amor Gigolo americano Com Richard Kerr E Lauren Hutton Semana Calvin Klein A partir do dia 16 10 e meia da noite Qual é a onda? A onda é essa O que é o que é o que é? Tudo bem? A onda é essa